Então, hoje nós iremos finalizar o capítulo 4, iremos tentar já dar o capítulo 5 e finalizar ele também, tá? Talvez vai faltar só os exercícios. Mas é que não faltou muita coisa do capítulo 4 e o 5, ele é curtinho, vocês vão ver. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Aqui, industrialização que a gente estava falando, né? Fala aí da Revolução Industrial, que o Brasil Sofreu a Terceira Revolução Industrial. Falamos sobre a importância dessa indústria primeira, né? Com os dois governos, de Vargas e de Juscelino Kubitschek, JK, né? Eles vão valorizar, primeiramente Vargas, valorizando a infraestrutura, né? Construindo estradas, construindo várias facilidades para a indústria dar certo. Depois, nós falamos sobre o Juscelino Kubitschek, quando ele começa a captar empresas estrangeiras para poder desenvolver mercado brasileiro. O que causa tudo isso? Um endividamento externo da nossa população, que a gente começa a ter, não necessariamente da população diretamente, mas do país, que tem que pegar dinheiro emprestado fora do país, né? Para poder bancar toda essa infraestrutura. Isso daqui são as áreas... Balanço energético nacional. Gasto de energia, então. Em que 33% estão na indústria, né? Gente, caiu um negócio aqui. Aqui estão as indústrias, né? Que a gente desenvolve no nosso país. Maria Eduarda, presta atenção aqui. Para de ver, tiktok. As madeireiras, né? Onde elas estão localizadas. As máquinas e equipamentos, tá? As mineradoras. As áreas mais ligadas à mineração. Quase sempre essa revolução industrial aconteceu na... Ou essa indústria, né? Se desenvolveu na área sudeste, tá? Do nosso país. Foi uma revolução voltada para a tecnologia, né? O avanço das tecnologias cada vez mais. Eu falei também dessas indústrias que nós temos aqui no nosso país. Quase sempre também ligadas para quesitos mais... O espaço, a questão aérea, né? Então, nós desenvolvemos aviões, conceitos matemáticos para isso. Isso aqui está no livro, tá? E aí, o que eu estava falando era sobre a urbanização, né? Eu estava falando um pouco aqui para frente, na verdade. Mas a urbanização é aquele processo que a gente falou sobre a transmissão, né? A construção, desculpa. De determinada região com pessoas bem desenvolvidas. Então, tem estrutura, tem técnica, tem tecnologia, tem planejamento, tá? Então, uma cidade, por exemplo, urbanizada tem vários quesitos, por exemplo, planejamento, tá bom? Diferentemente quando você está falando de uma cidade mais de campo, né? Que não tem toda essa estrutura. Cada um só vai construindo o seu terreno, né? Mais que a urbanização no nosso país, ela aconteceu de forma desordenada. Ou seja, muitas pessoas passando necessidade, principalmente no Nordeste, ia para a região Sudeste em busca de uma nova vida, né? Foi um crescimento nas cidades muito acelerado, de quando era todo mundo no campo e foi todo mundo para a cidade. Só que, com isso, como não existia um planejamento, agravou muito a questão social das pessoas. Então, tinha problemas sociais, as pessoas não tinham como trabalhar, porque nunca tinham trabalhado nas coisas, nos trabalhos disponíveis, né? Nas cidades. Altos números de desemprego, moradias precárias, saúde precária, tudo em situações bem precárias. Quando arrumava um emprego, ou era de muita exploração, ou em situações bem difíceis também, um baixo índice de qualidade de vida. Ou seja, muitas dessas pessoas, logo de início, não tiveram acesso à educação, à saúde, segurança, né? Até porque moravam em regiões mais afastadas, principalmente bairros periféricos, né? Periférico vem de periferia, tá? A periferia vem... Se você tem o centro como principal, onde tem que ter tudo, a periferia são esses bairros que estão em volta, tá? Na nossa cidade, por exemplo, nós temos o Tiradentes, a Aero Rancho, a Moreninhas, é... Enfim, todos esses bairros, né, que são periféricos, não estão no centro. São bairros que estão... Quanto mais longe do centro, teoricamente a condição social é pior, tá? Porque são locais que têm menos acesso. Não, tudo bem, pode perguntar o que é precária. É uma situação difícil, tá? É o mínimo do mínimo necessário, ou talvez nem o necessário. Por exemplo, questão de moradias precárias. Às vezes, quando a pessoa morava no campo, ela tinha vários filhos, né? Porque ajudava a desenvolver... Para, Maridora. ajudava a desenvolver a plantação, né? Sempre essas coisas. Então, eles às vezes tinham 20, 30... Não, 30 é muito, né? 20 filhos, por exemplo. Aí chegou na cidade, digamos que alguns ficaram no campo, né? Os mais velhos ficaram no campo cuidando da vida deles e os mais novos foram para a cidade de junho com os pais. Ainda assim, são 10 crianças, por exemplo. E numa casa que tem, no máximo, 2, 3 cômodos para 10 pessoas. E tem gente que mora em um cômodo só, tá? O mesmo cômodo é quarto, cozinha, sala, tudo junto. Só tem um banheiro de dividido. Isso é precário. E aí, numa situação, muitas vezes, que não tem saneamento básico, tá? Então, essas pessoas, às vezes, moram num local onde não tem esgoto, onde não tem pessoas que vão recolher o lixo, onde não tem água encanada, tá? Então, prejudicando ainda mais a saúde. Outro fator. Às vezes, essas casas, elas são ou de madeira ou em péssimas condições, que entram em filtração e tudo mais, tá? Se você não tem nem o mínimo de qualidade, imagina essa questão de lazer. Que é sempre o que a gente deixa mais pra frente, né? Como se não fosse importante, tá? Então, essas pessoas, elas tinham muita dificuldade quando elas chegavam aqui. E aí... Deixa eu ver se eu trouxe os dois. Nós temos... Eu vou abrir com vocês. Porque esse é um conceito um pouquinho difícil, tá, gente? Página 76. Podem abrir no livro, tá bom? E aqui a gente tá falando agora sobre a hierarquia e a função dos centros urbanos. Ou seja, é como a questão urbana se configura, como ela se estrutura, tá bom? Por exemplo, existe uma diferença entre uma... Todas... São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Belém, todas são capitais. Mas... Qual que é a diferença entre uma e outra? E é sobre isso que a gente já falou aqui, tá? Que quando a gente estruturou uma urbanização, um sistema urbano de moradias, a gente precisou determinar, conforme o tempo, como elas se estruturavam, tá? O livro de vocês traz a hierarquia. Confia mais no livro de vocês, tá, gente? É que essa daqui foi a que eu achei mais próxima pra ser algo visual pra vocês. Mas... Ou observem o livro de vocês. Podem grifar, fica à vontade. O meu não tá só grifado, mas ele também tá escrito, tá arriscado, tá tudo quanto é coisa que eu pude fazer. Que página? 76. Enquanto vocês abrem, como que a urbanização aconteceu de forma acelerada e sem planejamento, sendo que poderiam incluir leis que proibiam a permanência e a mudança de pessoas para aquela cidade? Hum... Por que que eles iam proibir? A pessoa tava passando muita necessidade, tipo assim, não tinha água. Muitos desses nordestinos, por exemplo, que foram pra São Paulo, não tinham água. Porque lá nessa região tem época de seca que eu conheci um cara que uma vez ele tava agradecendo a oração, ele falou que tinha cinco anos que não chovia de verdade lá na cidade dele. Pra, tipo, a plantação realmente fazer diferença. A gente passa dois meses sem chover, a gente já começa a passar mal. Imagina cinco anos. E aí eu quero que vocês reflitam sobre isso. Por que que eles iam construir leis? Fora que a cidade de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, eles estavam crescendo ainda, se desenvolvendo, tentando crescer. E aí, essas pessoas aproveitavam e trabalhavam nesses locais. Por exemplo, se você chegou hoje em São Paulo, quase não existe pessoas que trabalham com... Como é que chama? Com... Trabalho mais físico, de obra, né? Mão de obra mesmo. Então, trabalho com obra. Não tem muita gente. Tanto que teve uma época que eles estavam pagando muito, porque ninguém queria trabalhar com essas coisas. E aí, então era uma forma de arrumar pessoas para trabalhar e desenvolver a cidade. Só que ninguém está nem aí, nem preocupado com essas pessoas passando necessidade. Então, você, por exemplo, me dizendo, existem governantes que não permitem a mudança de pessoas para outra cidade, porque essas pessoas não têm condições de pagar impostos. então a questão da cidade é mais importante do que as pessoas. Não estou brigando, estou realmente tentando com o que vocês pensem. Essas pessoas ou elas se mudavam e as pessoas aceitavam ou iam morrer de fome e de sede, entendeu? Era a busca de uma vida melhor. E estrangeiro todo mundo quer, incentiva. Agora, as pessoas que vêm só porque é do Nordeste podem ser menos valorizadas? Segundo a atitude de alguns governantes, sim. No Brasil, isso não acontece muito, principalmente porque historicamente nós somos um país que teve muita influência de migração, de processo de migração. Tanto de imigrantes de fora do nosso continente, por exemplo, países europeus, países asiáticos, africanos, né? E essas, todas essas regiões, eles incentivavam para que tivesse gente para construir a nossa nação, porque nós somos um país gigante, tá? Quando chegam aqui, eles desvalorizavam as pessoas realmente daqui mesmo. Por exemplo, muita gente em São Paulo é bem preconceituosa com o nordestino. Dizem que eles não são não são tão espertos ou são preguiçosos, mas se você vê, de fato, foi quem construiu a cidade, entendeu? Tem muito mais nordestino, descendente nordestino do que de outras regiões. Vamos voltar aqui para a hierarquia das cidades. Então, nós temos as cidades não são todas iguais, né? Cada uma delas tem relação de tamanho, de número de habitantes, atividades e serviços, porque algumas cidades são mais voltadas para a questão do campo, agrária, e outras cidades são mais voltadas para a indústria, para o comércio, tá? E cada uma delas vão definir também a sua estrutura de cidade. E aí nós temos a metrópole, capital regional, centro subregional, centro de zona e local. Como que você sabe cada um deles? A metrópole, então, podem grifar isso daí. Grandes aglomerações urbanas que encontram, que concentram, desculpa, muitas indústrias, forte atividade comercial e centro eficaz, eficazes, e diversidade de prestação de serviços à população. exercem grande influência em outras partes do país e do mundo, ou seja, uma metrópole, ela tem basicamente tudo que a pessoa, tudo que todo mundo precisa, porque ela tem indústria, ela tem atividade comercial, ela tem serviço a ser prestado na população, bastante serviços, né? E ela tem influência, então, no patamar aqui dos mais altos nós temos a metrópole, tá? Então, ela tem uma vida urbana, indústria, comércio, influência para outros territórios. As capitais regionais, né? Elas também têm algumas características dessas, mas elas são em melhor escala, então a influência delas é muito mais regional ou estadual, tá bom? Campo Grande, não é o metrópole, vocês vão ver aqui. acho que é assim. É, Campo Grande é assim. Essas classificações usam critérios de economia, não é assim? Explica o que, Daniel, que você quer que eu explique de novo? Você tá aqui, explica, explica, mas eu não sei o que que era que você tinha perguntado. Então, capitais regionais, né? O que a gente tava falando, a influência dela, ela é muito mais, ela é muito mais do, da região e do estado. A metrópole, então, ela vai ter indústria, comércio, serviço, muita população, tá? Bastante gente e ela tem uma influência nacional. Por exemplo, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, como as principais capitais, né? De metrópole, as principais metrópoles, já que são grandes cidades importantes, tá? Capital regional, como a gente falou, diferentemente, ela tem uma influência mais regional ou do estado. Nós temos, por exemplo, o Campo Grande, eu acho que ela entra muito mais aqui, capitais regionais. Porque no Brasil, talvez ela não tenha tanta influência, a não ser no agronegócio, tá? Mas, comparado a todas as regiões que a gente tem aqui no centro-oeste, acaba que a nossa capital é bem importante, né? Centros sub-regionais, sua influência em geral limita-se a municípios vizinhos. esse eu trouxe aqui, acho que eu trouxe aqui alguns exemplos pra vocês. o campo grande é importante pra economia do país? Em relação ao agronegócio, isso é assim. Onde é que você viu metrópole nacional e regional? Isso aí que eu pensei? Ai, Jesus. é mais voltada porque essas metrópoles aqui, elas são bem grandes. Por exemplo, São Paulo é a maior metrópole que a gente tem, tá? Eu vou explicar o porquê, muito por causa da conurbação, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. mas a compensação, Rio de Janeiro, meu Deus, esqueci. As regiões como Curitiba, Fortaleza, elas também são bem influentes, entendeu? Só que São Paulo é a mais, tá? Essas são as diferenças. É que esse esquema aqui ele tá um pouco mais detalhado em algumas áreas, por isso que eu falei. Foca mais no que tá no livro. Centros subregionais, né? A influência é menor apenas municípios vizinhos. Por exemplo, nós temos aqui Dourados, né? Dourados não é uma capital, mas ele é um centro que tem comércio, tem indústria, tem várias características e é muito importante pros estados vizinhos, certo? O seu comércio, por exemplo, é muito importante, né? E temos as zonas, centro de zona, né? Cidade de pequeno porte com atividades elementares, então atividades importantes e necessárias até pras pessoas, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse slide que eu não falei. É, aqui tá como o Rio de Janeiro também como a capital nacional. É porque o Rio de Janeiro, ele vai... uma hora o Rio de Janeiro e São Paulo meio que vão se unir. Regiões metropolitanas e cornubação. Se você ver na página 78, tá? Você vai ver o que são regiões metropolitanas. Quando você fala, por exemplo, São Paulo, você tem São Paulo, Estado, que não é isso. Vamos na São Paulo, capital. Existe a capital sozinha e a grande São Paulo. O que que é a grande São Paulo? É a região metropolitana de São Paulo, ou seja, tem a ver o grande ABC, tem a ver Diadema, Osasco, Itaco... Não, Itaco, era São Paulo mesmo. Outras regiões que estão com conurbação. O que que é conurbação, gente? São cidades, por exemplo, ou vilas, que se uniram. Digamos que São Paulo fosse aqui, onde eu tô mostrando a mão, e aqui era Diadema. Só que aí as duas foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo, e quando viu, uma já fazia meio que parte da outra. Isso é uma conurbação. Tá bom? É quando uma cidade invade meio que o território da outra. Porque, por exemplo, aqui nós temos Campo Grande e Terenos. É a mesma cidade? Não, são cidades diferentes. Só que Terenos fica a 15 quilômetros, sei lá, é rapidinho pra chegar lá. Uma hora, Campo Grande vai crescer tanto que vai acontecer uma conurbação com Terenos, vai unir uma cidade com a outra. Entendeu? Só que ainda assim, por exemplo, Guarulhos, Osasco, essas cidades que eu falei, elas fazem parte da região metropolitana de São Paulo, mas elas não são a capital. Entendeu? Elas sofreram uma conurbação e por isso elas fazem parte da região metropolitana. Quando você está assistindo alguma reportagem, eles falam uma região metropolitana de São Paulo aconteceu tal coisa. Pode tirar print sim, mas está no livro. Melhor até pegar no livro. E aí nós temos também no livro, na página 78, uma megalópole. O que é uma megalópole, gente? Corresponde à maior aglomeração urbana da atualidade, então é o maior nível que a gente tem dessa estrutura de cidades, de urbanização. E ela junta várias regiões metropolitanas. Em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos, fora que ela tem uma influência mundial, a megalópole. No Brasil, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, como uma ideia de que eles querem uma hora que chegue apenas um, entendeu? Virem uma cidade só. Vão crescendo tanto. Mas São Paulo, ele já é bem influente no mundo pelo seu comércio, pela influência econômica que traz, que configura. Tá bom? Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvida, falem. Eu vou começar agora o capítulo 5, que eu acho que não vai dar pra acabar. É pequeno, mas nem tanto. Fala, João Antônio. Fala, Antônio. Peraí que saiu de novo. Fala. Região metropolitana. Região metropolitana? Essa junção dessas cidades, como se fosse uma só. Por exemplo, quem nasce em Osasco diz que é paulistano, como se estivesse na capital. Porque faz parte da mesma região, entendeu? Eles dividiram como se fosse uma região só. mas não faz. Quem mora em Osasco, quem nasceu em São Paulo, quem nasceu em Osasco, é de Osasco. São Paulo é outra cidade. Só que aí a gente tem uma outra divisão, uma outra regionalização que coloca a Osasco como fazendo parte da região metropolitana de São Paulo. Da metrópole de São Paulo. Entendeu? E faz essa regionalização, ela é feita com base em critérios territoriais ou econômicos? Principalmente territoriais. Por exemplo, e de população, tá? Quando você fala que Guarulhos e São Paulo, gente, não dá pra saber onde acaba uma cidade como essa outra. É tudo como se fosse uma cidade só. Você passa de um lado pro outro e você nem repara. Até porque uma já é tão a outra, entendeu? Só quem é de Guarulhos, por exemplo, sabe qual que é a diferença de uma pra outra. Porque, ah, você tá em Guarulhos, mas quem sai de uma cidade pra outra virou uma só. Porque as pessoas já dominaram a região todas como se fosse uma só. Entendeu? Então, são pessoas e território. Mas se é territorial, qual que é a diferença de conurbação e região metropolitana? É que a conurbação é esse movimento das cidades se unirem. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, são todas essas cidades juntas como se fosse um território só. Esse é o nome que é dado. A região metropolitana é a própria região e a conurbação é o nome do fenômeno. Isso. Isso mesmo. Então, por exemplo... E a megalópole é só união, né? A megalópole é só união das regiões metropolitanas. É, de regiões metropolitanas e a influência delas mundialmente, tá? Então, por exemplo, você às vezes pode ter uma megalópole ou uma metrópole conurbada, duas metrópoles, mas precisa ter essa influência mundial. Eu não sei o que eu fiz, eu tinha... Gente, juro que eu tinha separado uma imagem pra vocês verem a megalópole, mas eu não sei onde foi que eu pus. Eu mando pra vocês depois. Ah, foi no Instagram? Tá bom, depois eu mando pra vocês. Achei que eu tivesse colado aqui pra vocês conhecerem. Mas, por exemplo, Estados Unidos são várias megalópolis, sendo Nova York uma das principais porque ela tem uma influência muito forte mundial, tá? Galerinha, vou... passar aqui o capítulo 5. Tudo bem, Abreu? Se vocês tiverem dúvidas, vão postando aí, coloquem os nomes de vocês que participam da aula. Regiões do Brasil. A gente vai falar agora sobre as formas de regionalizar o nosso país. Que a gente divide o nosso país, tá bom? O que é regionalizar? Pode ir a print, fica à vontade, mas está no livro. O que não está no livro aí são só as imagens. Mas que tem as dele no livro. Regionalizar, então, é organizar um espaço em partes, seguindo um critério e agrupando essas partes de acordo com as características semelhantes. Ou seja, você vê o Brasil, que é um país gigante. Como é que a gente ia estruturar isso? eles precisaram dividir e diferenciar as regiões por alguns critérios, tá? Com isso, pode-se compreender as características de suas diferentes localidades, suas potencialidades e necessidades. Aqui embaixo tem duas, mas eu vou falar sobre elas mais pra frente. O Brasil é um território continental. Se você vê, por exemplo, na página 83, você vê Gramado, no Rio Grande do Sul, nevando. Em compensação, você vê o Salvador na Bahia, um solzão de rachar lá na praia. Então, assim, a gente tem estrutura muito diferente. A história das nossas regiões foram bem diferentes. Nós fomos até colonizados por pessoas diferentes. Eu sei que o português foi o principal colonizador, mas não foi o único, tá? Tanto que se você vê a região sul, quantas pessoas não falam alemão ou holandês nessa região? Porque foi uma colônia forte lá, entendeu? Então, assim, a estrutura geográfica normal, que já tem o clima, relevo, já faz diferença, as formas culturais e econômicas também. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, a economia é muito forte é o agronegócio, mas não é em toda região que é assim. Em outras regiões são outras áreas fortes, né? Então, eles decidiram diferenciar essas áreas. Eu sei que vocês já fizeram uma atividade programada sobre isso. Quem errou essas coisas aqui, quem teve dificuldade, tá aqui as respostas, tá? Então, hoje nós temos essa regionalização aqui foi determinada pelo IBGE. O IBGE é um instituto que regula ou que organiza toda a nossa área geográfica, tá? Então, ele mede estatística, ele é que bate porta em porta a cada 10 anos pra poder saber quantas pessoas têm, que cor que vocês são, quantas televisões você tem, quantas pessoas trabalham na casa, etc. Assim como ele determina aqui, olha, essas estruturas socioeconômicas e de clima também pra diferenciar nosso território. Mas ele respeita as divisões dos estados, tá vendo? Vocês vão ver em outras regionalizações que essa divisão de estado, que é uma divisão política, não é totalmente cumprida, tá? Tá? Nós temos então cinco macro-regiões, isso daqui que vocês estão vendo nessa imagem, ela é uma macro-região, tá? Então nós temos cinco macro-regiões, então uma forma de dividir o nosso território com características, aspectos diferentes e eu trouxe aqui um mapa pra vocês terem uma ideia, é de 2010, como eu disse, o IBGE faz essas divisões, essa análise a cada 10 anos, era pra fazer esse ano mas por causa do covid, vira o ano que vem. Mas você vê, enquanto o PIB da região aqui sudeste, né? Que é essa região verdinha aqui, é de 5,5, 55,4, o PIB do norte, essa região aqui pra cima, é de 5,3, então é muita diferença, certo? De uma região pra outra. Mas também, a região norte é a que menos tem pessoa no Brasil, é a região com menos grupo de pessoas, então, muitas coisas se explicam, mas também a indústria tá quase toda aqui, aí você tem vários fatores, né? Tem população, olha, diferente, é, o... centro-oeste, né, na verdade, é uma das menores. Os dois ficam disputando aqui com a câmera. Divisão regional, ai, cinco minutos, Paulo, será que eu consigo terminar? Então, nós temos diferentes tipos, né, de regionalização, apesar da gente seguir normalmente, as cinco macro-regiões, né, do IBGE, que tá na página 84, não é a única forma, na verdade, historicamente, nós tivemos várias mudanças, e aí tá na página 86, 87, eu gostaria até que vocês leiam em casa, depois vocês conhecerem um pouquinho as diferenças, e as divisões, né, de regionalização, podem ser diferentes, podem ser por biomas, podem ser de outras formas também, por exemplo, essa primeira aqui, é o bioma regional, tá, o que mais tem, não é que é os únicos, por exemplo, aqui nesse centro, né, não tem apenas Cerrado, mas é o principal, tá, assim como nós temos a Amazônia, né, etc, Catinga, né, aqui as macro-regiões que nós conhecemos, e aqui a divisão de Milton Santos, ele é um dos principais geógrafos do Brasil, tá bom, e ele vai dividir por uma questão muito mais ligada à questão socioeconômica. Trouxe outras aqui para vocês conhecerem, veja que aqui o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul ainda são só. Tô tentando abrir o chat. Fala, Daniel. Pode falar. Eu levantei a mão. Levantou. É que eu tinha, é que eu tinha clicado no chat, eu sem querer. Tá bom. Fecha aí seu áudio, por favor. Aqui um pouquinho, né, da história da regionalização, como era antes. Aqui, as capitanias hereditárias, que a gente vai falar em história, né, que era a primeira divisão daquele tratado de Tordesilhas, olha ele aqui, ó, essa região era portuguesa, conforme o tempo, a gente vai conquistando novos territórios e vai mudar muito. De como era aqui, ó, para como é aqui, ó. Essas aqui são as divisões que a gente tem hoje, né? Sendo essa aqui, ó, geoeconômicas, do Milton Santos, que a gente falou. E vocês estão vendo que essa aqui não respeita questões ligadas à divisão dos estados? Ele segue outros critérios. Tá bom? Complexo geoeconômicos, tá na página 88. Então, aqui ele traz duas formas, tá, de regionalização, os complexos geoeconômicos, que são esses três principais. Sendo que a Amazônia, você, Amazônica, né, você tem, não, Amazônia mesmo, você tem uma região sempre ligada a extrativismo, a recursos naturais, tanto de minerais, animais e vegetais. Você também tem agropecuária e nós temos a Zona Franca de Manaus que fica aqui em cima, que a gente vai falar mais para cima, mais para frente, mas é uma região, um polo industrial, tá bom? O que é um polo industrial? É como se fosse uma cidade só de indústria, tá? Vocês vão ver mais para frente. Nós temos o Nordeste, vocês estão vendo aqui, que é bem povoada. Logo de início, teve plantações de cana de açúcar, então é uma história muito parecida entre todas essas cidades, né, entre os estados. Com uma cultura muito forte, tradicional, índice de socioeconômicos muito baixos, na verdade são os mais baixos. E nós temos o do Centro-Sul, desculpa, que são as maiores metrópoles, parques industriais, o maior agropecuária que nós temos, os maiores serviços, altos índices de desenvolvimento e de tecnologia, tá? E o intenso a produção econômica e de urbanização. Essa daqui sendo o primeiro. Dê uma lida lá nessas categorias aqui de baixo, ó, que ele vai explicar quais são os critérios, tá? E nós temos os quatro de Milton Santos, que é muito mais ligado à fauna, flora, agropecuária, então são quesitos que eles colocam relacionados a tanto o geográfico, por isso que é geo, é... geo econômico, ele considera fatores geográficos, mas também a economia, que também faz parte da geografia, tá bom? E ele chama dos brasis, porque no mesmo território a gente tem... Pode tirar foto. A gente tem várias... várias diferenças entre nós. Obrigada, gente. Pensa a diferença, né, entre o Nordeste e o Sul, e o Sudeste e o Norte. Culturalmente já somos bem diferentes. Para! Tá bom, gente? Acabou a aula, obrigada. Quem não colocou o nome, coloca aí rapidão. E o Norte... É isso! E aí... A CIDADE NO BRASIL